Eu não me sinto bem, quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa Desenganei, desaração Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te mostrar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço amor Se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender E assim, outra vida Eu não me sinto bem, quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa Desenganei, desaração Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te mostrar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você, se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço amor Se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender E assim, outra vida Se quiser, não vai correr perigo de se arrepender Se quiser, não vai correr perigo de se arrepender E nessa vida só não chora quem não ama Pois o amor é o sentimento patã Ele só te quis na cama Te usou e te chamou de sacana Agora você vem pedindo perdão Me deixe em paz, não quero sofrer mais não Sei que não posso falar que não vou ficar mais contigo Porque palavras de tu serão ouvidas Me deixe em paz, tudo acabou Saia da minha vida que eu não quero mais saber O que sofrer, o que chorar Tudo que eu passei você vai passar Pra aprender a sofrer também Não se deve brigar com sentimentos de ninguém E nessa vida só não chora quem não ama Pois o amor é o sentimento patã Ele só te quis na cama Te usou e te chamou de sacana Agora você vem pedindo perdão Me deixe em paz, não quero sofrer mais não Sei que não posso falar que não vou ficar mais contigo Porque palavras de tu serão ouvidas Me deixe em paz, tudo acabou Saia da minha vida que eu não quero mais saber Onde sofrer, onde chorar Tudo que eu passei você vai passar Pra aprender a sofrer também Não se deve brigar com sentimentos de ninguém Que eu passei você vai passar Gessantos, o novo fenômeno da rocha Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada Porque nada mais me dá Tanto prazer Olhando as coisas Que eu ganhei Nem me dei conto Tanto que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se não tenho mais o corpo O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Se só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor Sem você pra olhar Sem você pra amar Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se eu fiz tudo na medida Pra nós dois Olhando as coisas Que eu te dar Nem me dei conto Nem me dei conto Tanto que chorei Me diz o que é que eu faço com esse amor Me diz o que é que eu faço com os abraços Você pra amar Olhando as coisas Que eu ganhei Que eu ganhei Nem me dei conto Tanto que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se não tenho mais o corpo O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Se só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor Em noite Sem você pra amar E sem falar dos nossos livros e cedas As fotos das viagens Que a gente fez Ainda sinto o seu perfume E cada roupa que eu usei E pra não acabar comigo Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se não tenho mais o corpo O que é que eu faço com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Se só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor O que é que eu faço com os meus beijos Se só querem sua boca O que é que eu faço com os meus beijos Amigo, você me pede um proceio Não sei nem ouvir te dizer Essa história louca Bate e enlouquecer Coloque a mão na cabeça Pare e repita Não estrague sua vida Por causa dessa bandida Não chore, não chore Não chore, amigo Sofrer de amor é o pior castigo Não chore, não chore, não chore Não chore, não chore, não chore, amigo Sofrer de amor é o pior castigo Mas se ela for embora E te deixou na solidão Chora não, macho, velho Tomando pitudo com rodela de limão Chora não, macho, velho Mas se ela for embora E te deixou na solidão Chora não, macho, velho Tomando pitudo com rodela de limão E chora não, macho, velho E vai chorar, velho E vai chorar, velho E tu é macho, velho E vai chorar, vai E vai chorar, velho E tu é macho, velho Não chore, não chore, não chore Não chore, não chore, não chore, amigo Sofrer de amor é o pior castigo Não chore, não chore, não chore amigo, sofrer de amor é o pior castigo Mas se ela for embora e te deixou na solidão, chora não, macho velho Tomando pinto com rodela de limão, chora não, macho velho Mas se ela for embora e te deixou na solidão, chora não, macho velho Tomando pinto com rodela de limão, chora não, macho velho E vai chorar, vai, e vai chorar, é, que tu é macho, não é E vai chorar, vai, e vai chorar, é, que tu é macho, não é E vai chorar, vai, e vai chorar, é, que tu é macho, não é Pesantoso, chora não, macho velho Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisa nessa vida Que não volta mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisa nessa vida Que não volta mais A primeira namorada Professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembra mais do ir A amizade abandonada Só colegas de profissão Família separada Meus vizinhos que eu sei que são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender e tomar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender e tomar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisa nessa vida Que não volta mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisa nessa vida Que não volta mais A primeira namorada A primeira namorada Professora do jardim Companheiros de estrada Nos treinando mais do ir Amizade abandonada Só colegas de profissão Família separada Meus vizinhos que eu sei que são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender e tomar A cada amor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Ter que sofrer Aprender e tomar A cada amor A nossa amor Não vá Não vá Não sei Viver Sem o seu amor Não vá Não sei Viver Sem o seu amor De Santos Chora Chora não Acho que é Meu coração está só Sozinho Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração está só O que é que eu vou fazer se ela for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração? Como é que eu vou contar para o meu coração? O que bate toda hora te chamando? Ele não aguenta tanto a só lhe dano E nessa vida não conheço quem não chora Por quando ver alguém que ama dando fora Dói, 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 dói Coração Se eu pudesse voltar no passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração Está só O que é que eu vou fazer se ela for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração? O que bate toda hora te chamando? Ele não aguenta tanto a só lhe dano E nessa vida não conheço quem não chora Não tem ninguém Não tem ninguém O que é que eu vou fazer se ela for Com o meu coração? Se eu pudesse voltar o passado, faria tudo diferente A gente só dá valor quando perde o amor da gente A gente só dá valor quando perde o amor da gente Meu coração está só, sozinho ou sem ninguém Chorando por você, sozinho ou sem ninguém Ele está só, meu coração está só, sozinho ou sem ninguém Chorando por você, sozinho ou sem ninguém Ele está só, meu coração está só Decentos! Estou sozinho, livre outra vez O amor se desprez, não deu em nada E você e eu, tudo aconteceria Não fui nada mais que um degrau na estrada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não fiz Que sabe dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais uma monta Foi ponto final Criado no cristal Criado no cristal Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Criado no cristal Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não fiz Que sabe dar valor ao meu amor E que queira E que me queira Pensamentos novos Que bom bom Esta minha solidão O sonho diz que não Parei que estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Conto os minutos e os segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar E mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você E eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Pode atingir Eu quero que entenda O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você E mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Só penso em você E eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Vamos lembrar de mais um sucesso Vamos lembrar de mais um sucesso! Santos! Chora não, macho velho! Hoje chorei em meu quarto Talvez seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Por que se esconde? Chegou do trabalho Chegou do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já Me decidi Com você Você feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu estou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso Em você Iê Iê Eu só sei amar você Iê Iê Oh meu Oh meu Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito seu nome Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Por que se esconde? Chegou do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já Me decidi Com você Você feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu estou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso Em você Iê Iê Eu só sei amar você Iê 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 Oh meu Amor Vem se apaixonar comigo Vem se apaixonar comigo Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais Te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Que vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Eu só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto Com você Tem meus braços dormindo E aí Não dá pra apagar Como se fosse No papel Que voa longe E vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Que vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Só vou te esquecer Que vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração 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 Não entendo esse sentimento louco Que me faz sofrer Desse jeito posso até morrer Sozinho jogado, largado, feito folha ao medo Não entendo esse jeito de me amar, não te compreendo Fala pra mim, que se existe amor entre nós Eu quero ouvir sua voz, dizendo pra mim Eu te quero, eu te amo Não vivo só minutos sem o seu calor de desejo Quero um beijo, meu corpo necessita desse seu calor Eu te quero, eu te amo Não vivo só minutos sem o seu calor de desejo Quero um beijo, meu corpo necessita desse seu calor Não entendo esse sentimento louco que me faz sofrer Desse jeito posso até morrer Sozinho jogado, largado, feito folha ao medo Não entendo esse jeito de me amar, não te compreendo Fala pra mim, que se existe amor entre nós Eu quero ouvir sua voz, dizendo pra mim Eu te quero, eu te amo Não vivo só minutos sem o seu calor de desejo Quero um beijo Meu corpo necessita desse seu calor Eu te quero, eu te amo Eu te amo, não vivo só minutos sem o seu calor de desejo Quero um beijo, meu corpo necessita desse seu amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor Deixando esse amor pra trás Vem dizer O amor Que dura uma noite é tempo perdido É sonho é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo